Sem dúvidas, de todos os transtornos que lembram o transtorno de personalidade narcisista, eu acho que o transtorno bipolar é um dos mais desafiadores. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você quatro comportamentos que a pessoa com transtorno bipolar geralmente apresenta, que são muito similares aos comportamentos do transtorno de personalidade narcisista. Então, se você tem interesse pelo assunto, a única coisa que eu te peço é que se inscreva aqui no canal e deixe seu like nesse vídeo para que você receba mais vídeos como esse. O primeiro comportamento que a pessoa com transtorno bipolar apresenta, que lembra muito o estereótipo do narcisismo, é que na fase maníaca ou na fase hipomaníaca, no caso de transtorno bipolar tipo 2, a pessoa fica muito falante. Ela fica com a fala muito acelerada e ela pode apresentar um discurso egocêntrico. Então, se ela está interagindo com alguém, um familiar, por exemplo, cônjuge, parceiro, parceira, até entre amigos mesmo, ela pode parecer não estar genuinamente interessada pelo outro. Então, parece que ela está uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, só quer falar de si, quer falar das conquistas dela, da vida dela, das viagens que ela faz, das coisas que ela compra, dos objetivos dela e ela não quer ouvir o outro. Então, esse comportamento, claro, ele surge em pessoas com um transtorno de personalidade narcisista, mas ele apresenta, ele pode aparecer, melhor dizendo, em outros quadros psiquiátricos também, entre eles, o transtorno bipolar. Segunda característica da pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, e aqui falando novamente de uma característica que surge na fase maníaca, é a impulsividade. E aqui, quando eu falo impulsividade, me refiro especialmente à dificuldade de controlar o impulso para adequar o comportamento social. Então, se a pessoa fica impulsiva, por definição, ela não tem aquela função cognitiva do controle inibitório. Então, se ela tem um pensamento impetuoso, se ela tem algum ímpeto, ela não consegue filtrar isso. Ela não consegue se esforçar para adequar o seu comportamento. A pessoa com um transtorno bipolar, por conta da impulsividade que a fase maníaca desencadeia, ela pode ficar inadequada socialmente, ela pode cometer assédio, ela pode se tornar muito crítica, ela pode se envolver em brigas, discussões, fazer críticas importantes, expor as pessoas. Então, isso causa uma inadequação muito importante, e muitas vezes ela acaba sendo confundida com alguém que tenha o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, por conta dessas características. A terceira característica que a pessoa com um transtorno bipolar pode apresentar é os pensamentos de grandiosidade. Aqui, claro, é mais comum na pessoa que apresenta a fase de mania ou de hipomania apenas eufórica. Existem algumas pessoas que, quando estão na fase de mania ou de hipomania, elas têm a chamada presença de sintomas mistos, que é mais ou menos assim, elas têm, sim, uma percepção de mais energia, só que o pensamento delas é pessimista. Então, elas têm um misto de sintomas depressivos e sintomas eufóricos. Elas possuem um pensamento muito negativo, pessimista, sem esperança, muitas vezes com uma ideia paranoide, de perseguição, de que as pessoas à sua volta estão conspirando contra ela, de que ninguém mais gosta dela, não pode contar com ninguém, o mundo é muito injusto com ela, mas ela vai ter um aumento da energia. Então, ela fica impulsiva, fica inadequada socialmente, mas fica com um conjunto de pensamentos muito depressivos. A pessoa que tem a fase da mania ou da hipomania apenas eufórica, predominantemente eufórica, ela geralmente vai ter pensamentos de grandiosidade. Então, ela fica muito criativa, fica muito empolgada, ela quer criar dezenas de projetos, ela quer salvar o mundo, ela quer fazer muita coisa. E esse comportamento, muitas vezes, ele é interpretado como uma pessoa narcisista. Faz com que a pessoa fique muito empolgada, muito entusiasmada, muitas vezes de forma não condizente com a realidade atual. Ela compartilha ideias e desejos que não são possíveis de ser executados em curto prazo, e por isso ela vai parecer alguém que está com uma auto-percepção distorcida. Ela está fantasiando, ela está muito autoconfiante, ela está se achando muito prepotente e não vai conseguir executar. É comum que pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar tenham essa característica e pessoas com transtorno de personalidade narcisista também. Por isso, os sintomas causam muita confusão. E a quarta característica, o quarto comportamento que a pessoa com transtorno bipolar pode apresentar, que vai causar confusões em relação ao narcisismo, é o uso de substâncias. E aqui é importante observar que usar drogas de abuso não necessariamente é uma característica do transtorno de personalidade narcisista. Embora tenha, assim, uma pequena associação, mas não é um sintoma necessariamente. Ter esse hábito autodestrutivo é mais indicativo, por exemplo, como critério diagnóstico do transtorno de personalidade borderline. A autodestruição não necessariamente indica um padrão narcisista. O que acontece? A pessoa com transtorno bipolar, na fase maníaca, ela pode buscar o autorreforço. Ela pode buscar o reforço da sua euforia. Então ela vai buscar, por exemplo, drogas que sejam estimulantes, como anfetaminas, como cocaína, como até medicamentos, que ela faz uma automedicação indesejada, não necessária, melhor dizendo. E aí, por conta da medicação, ela passa a ter um comportamento mais autoconfiante, um comportamento que esse sim é interpretado como narcisismo. Então veja, não é o fato de usar a substância, mas é o efeito que a substância causa no sistema nervoso central, é a forma que ela passa a agir por estar sob o uso da substância, que muitas vezes passa a ser confundido como narcisismo. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, tanto quanto a pessoa que tem TDAH, elas potencialmente possuem um risco maior para desenvolver a dependência química, para desenvolver um padrão mal adaptativo de relação com as drogas de abuso. E quando a pessoa faz esse uso abusivo, nocivo, de uma droga que ela é estimulante, o efeito da droga estimulante é tornar a pessoa, então, com algumas características, e essas, por sua vez, são muitas vezes associadas ao narcisismo. Eu falei melhor sobre isso em um vídeo, o YouTube não entregou para muitas pessoas, porque é um vídeo com tema bem sensível. Vou deixar o vídeo listado aqui no final, só pela capa, vocês vão entender o tema. Então, a quem tiver interesse pelo assunto, que eu não vou nem mencionar aqui, vou deixar aqui na página final, cliquem no vídeo enquanto ele está disponível, porque possivelmente ele vai ser deletado em breve. Espero que tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida sobre transtorno bipolar, sobre narcisismo, ou tenham ficado com alguma dúvida sobre o vídeo, por favor, deixem nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.